Música Boa tarde, daqui a pouquinho tem início a sexta sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos e hoje na pauta do grande expediente há 131 itens são 61 requerimentos para serem discutidos e votados pelos parlamentares e 70 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo onde eles são analisados e recebem pareceres dos vereadores. Já na ordem do dia há 11 itens em pauta Logo depois da sessão ordinária também estão previstas sessões extraordinárias para votar até a fase final sete projetos e também deliberar 54 itens para análise das comissões. Entre os projetos que podem ser votados no dia de hoje está uma proposta que regulamenta a lei Henri Borel aqui em Guarulhos, a fim de criar medidas de prevenção e enfrentamento da violência doméstica familiar para crianças e adolescentes. Então não deixe conferida daqui a pouquinho aqui no plenário sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. A número legal sob a proteção de Deus iniciamos os trabalhos da sexta sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. Tendo em vista não haver coro regimental, dou por encerrada a presente sessão. image. E aí E aí E aí E aí